Eu vou mais nem voltar a falar de mim Eu sou, eu nasci, eu me criei assim Estar com quem eu gosto é o que me faz feliz Eu conheço o luxo, o luxo Eu sei quanto vale uma vida Eu vivo a vida, eu vivo a vida E ela deve ser vivida com liberdade Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz Eu sou o lixo, eu sou o luxo Eu sou o ódio, eu sou o amor Eu sou o lixo, eu sou o luxo Eu sou o ódio, eu sou o amor Não vou mais nem voltar a falar de mim Eu sou, eu nasci, eu me criei assim Estar com quem eu gosto é o que me faz feliz Eu conheço o lixo, o luxo Eu sei quanto vale uma vida Eu vivo a vida, eu vivo a vida E ela deve ser vivida com liberdade Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz Eu sou o lixo, eu sou o luxo Eu sou o ódio, eu sou o amor Eu sou o lixo, eu sou o luxo Eu sou o ódio, eu sou o amor Eu sou o ódio, eu sou o amor Eu sede de vida Com sonhos estranhos Aprendendo a lidar com as perdas Morrendo atrás dos ganhos Pé-nos e a mãos De maneira errada Morrendo a vida, mundão Morrendo a vida na estrada Oh, liberdade Oh, liberdade Salve, salve, rapaziada Mais um vídeo pra vocês aí A gente tá passando aqui junto pra agradecer Os mais de 3.400 inscritos do canal A gente tá feliz pra caralho Tá crescendo aí 100 inscritos por mês mais ou menos Isso já é foda pra nós Então quem quiser continuar fortalecendo Se inscreve, comenta Ativa o sininho aí E compartilha pra todo mundo Tamo junto, dois contra Satisfação, família Tamo junto, vai Ficou bom? O orgânico é sempre o melhor É, depois Depois do primeiro Aí já ficou Aí fica ensaiadinho demais